Oi, oi Mas também, algumas vezes, das profundezas quitônicas Mais distantes e inacessíveis Dizem que abaixo da esfera da lua Vivemos todos no inferno Trancafiados em prisões de carne, de sangue e de ossos Mas ainda assim, o som dos vigias O som dos mensageiros e sons que vêm além das torres e cristais Do sétimo céu, ou ainda, dos sete infernos, ecoam E o sublime, e a descoberta, e a contemplação É o prêmio, é o troféu de cada caçada, de cada noite E eu ofereço a vocês o canto de Sul Domingues Como é conhecida no seu lado diurno E na cena vampírica como o sul civil Uma salva de palmas Obrigada, 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 obrigada Help me Help me Faith, don't me fire me now Turned me to the famished light Of my heart, embrace At least that I take What I'm all been under the gates Tell me that you're mine Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal Se inscreva no canal www.redvamp.com